No caso desses grandes investimentos, nós continuamos esse trabalho. Tivemos ótimos resultados durante o nosso mandato, apesar da crise nacional. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, Suzano fazia celulose, hoje entrou no segmento de papel. Isso é muito importante para a geração de emprego. Entramos no mundo da energia eólica, não existia nenhum parque eólico no Maranhão, no nosso governo passou a existir na cidade de Paulino Neves. Importante para a geração de emprego, importante também para investimentos, oportunidades no nosso estado. Tivemos a retomada da pelotização da Vale, que estava parada há muitos anos. Também aconteceu no nosso governo, gerando diretamente e indiretamente mais de mil empregos. Nós temos um bilhão de investimentos no Porto de Itaquim. 300 milhões de investimentos públicos e 700 milhões de investimentos privados. Isso é muito bom. Muito recentemente a Enerva esteve comigo, já contratou um investimento de mais 1 bilhão e 300 milhões de reais na geração de energia.